Música Estamos começando mais um Música na Estrada e hoje eu vou realizar um sonho vou tocar uma moda com os cabras que eu gosto de verdade é uma das músicas mais bonitas do Brasil e é uma das músicas mais bonitas da boleia eu estou falando da música Andorinhas e quem vai tocar para nós é o Triparada Bruta As andorinhas voltaram e eu também voltei vou lá no mel e o ninho que o dia que deixei nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor às vezes volta cansada, ferida, machucada mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor igual a Andorinha eu parte sonhando mas foi tudo em vão voltei sem felicidade porque na verdade uma Andorinha voando sozinha no passeão as andorinhas voltaram e eu também voltei vou lá no mel e o ninho que o dia que deixei nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor às vezes volta cansada, ferida, machucada mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor igual a Andorinha eu parte sonhando mas foi tudo em vão voltei sem felicidade porque na verdade uma Andorinha voando sozinha no passeão o trem isso é que é bom hein? bom demais tudo bom Marinho? como vai meu amigo? Leonito beleza? tá bom, a distância tá bom, tá bom se é que você vai esticar eu estico também ó, não precisa esticar não mas ela tá aqui, o sinal de joia pra você é um prazer receber vocês aqui no Música na Estrada e é um sonho pra mim tocar Andorinhas com esses caras que tocam essa música todo dia obrigado Marinho prazer é nosso Marinho, esse solo de sanfona famoso no país inteiro ele que tocou o original é e o Leonito e o Leoni são dois ex-integrantes do Trio Parada Dura ou seja, a gente aqui hoje tá recheado de cabra bom como diz o meu amigo aqui toda vez que a gente se encontra no aeroporto é que cabra bom é é isso aí e como é que vocês se juntaram nessa formação do Trio Parada Bruta então é a gente estava no Trio Parada Dura já há algum tempo e o Mangabinha o acordeonista o detetor da marca Parada Dura né, que todo mundo conhece o Brasil todo conhece estava muito doente e não estava dando conta de tocar mais no show aí o Marinho entrou para integrar o Trio Parada Dura e depois com a morte do Mangabinha a gente saiu, mas o Trio já estava formado que era o Leoni, Leonito e Marinho e é um sanfoneiro que também deixou saudade né, afinal de contas muita saudade e e trabalho novo de vocês como é que vocês estão fazendo é para manter essa música, né de Trio que não está sendo mais tão comum, né hoje em dia está todo mundo em dupla não está mais em Trio não é verdade? é verdade mas a gente graças a Deus a gente combina muito bem a gente já vem de uma longa data juntos então nós não temos problemas assim porque o maior problema é combinar, né três cabeças é mais difícil mas graças a Deus a gente se dá muito bem e estamos tocando o estilo para frente Leoni, e como é que é a sua história com o seu filho? porque pai e filho na dupla sertaneja a gente nunca vê cantando junto é difícil são casos raros e você está aí com o seu filho como é que é para você estar ao lado do filho tocando na estrada? é, é tudo facilita, cara quando combina porque tudo tem que ser combinado porque às vezes o filho não entende muito bem a linguagem do pai pelo motivo da idade esse é o grande problema mas aqui não tem isso a gente combina bem a gente ele é um menino muito muito obediente, né ele é obediente com a vida não obedece a mim não ele obedece as regras da vida anda na linha isso é importante isso é importante e você, Marinho como é que é para você estar com esses dois caras pai e filho você que não é parente, né é amigo isso ah, eu o Leonito eu conheço há muitos anos desde a época do Trio Parada Dura que a gente viajava juntos então é tudo amigo eu adoro eu gosto do estilo, lógico eu gravo todo mundo vivo em estúdio gravando mas esse estilo aqui é a nossa cara e é aqui que a gente comprou essa ideia e vamos para a frente Leonito, e como é que é para você tocar com o seu pai e tocar com o Marinho também que é um cara assim que o Brasil inteiro conhece o toque da sanfona dele como é que é para você que é da geração nova estar diante desses craques é uma aula todo dia, né aqui eu tenho dois professores da música italiana comigo facilita tudo você é de que cidade? São João do Rei, Minas Gerais São João do Rei, os dois, né? isso na verdade a gente mora lá há algum tempo mas a gente ele nasceu em Sabará grande Belo Horizonte eu nasci em Munhoz aqui no sul de Minas e um abraço para o pessoal do São João do Rei meu amigo Chico Lobo violeiro lá de São João do Rei também um rapaz grande violeiro nosso amigo, né? e você, Marinho? você não é de Minas que eu sei eu sou alagoano da cidade geral do Ponciano mas você é um alagoano meio paranaense, né? criado no Paraná de Araponga essa pau de aquela região toda ali quando você pega o Marinho um negócio muito engraçado que quando ele puxa a sanfona você acha que ele é Mato Grossense gaúcho, qualquer coisa menos alagoano na verdade ele sabe tocar o forró claro que ele toca o forró mas quando ele pega dá um exemplo desse chamamé que você toca aí pra nós, vai? vai aí vai, vai mais? alexandre joga Está vendo só? Ele puxou uma que eu adoro, que é o quilômetro 11. Você, Marinho, como é que são as suas experiências de sanfone? Como é que são as suas influências? Quais são elas? Porque você toca de tudo, né? Você já tocou com o Chitãozinho Chororó? Diz aí para nós, para o povo que está em casa, quais são os artistas que você já tocou? Fora eu, hein? Eu não vale. Olha, eu participei do DVD do Roberto Carlos, uma orquestra e uma música sertaneja, gravando sertaneja. Então, do Roberto para cá, eu gravei praticamente todos. Quem mais? Vai chutando, vai falando. Rico, na época, gravei Teixeirinha, na época, Tonico Tinoco. Faz um solo do Tonico Tinoco aí que você fez. Sol maior, vai. Tá vendo, gente? Aí vai. Essa música você conhece, esse solo você conhece. É esse cara aí. Aqui o negócio é sério. Eu vou baixar a minha orelha aqui porque estou diante desses caras. Toca mais uma aí, Parada Bruta. Ah, essa é boa. Vamos lá. Alô, moçada, estamos chegando agora. Vivemos a cantar por esse mundo afora. Nosso lema é cantar com alegria. Onde houver tristeza, botamos porta fora. Queremos ver a plateia vibrando. Cantando e dançando, estamos firmes na luta. Com Deus na frente, estamos de novo. Nos braços do povo, agora é Parada Bruta. Parada Bruta, Parada Bruta. Agora é fogo, é Parada Bruta. Parada Bruta, Parada Bruta. Agora é fogo, é Parada Bruta. Esse é o nosso cartão de visita. A gente abre o show com ela. Tem mais dois versos, mas só um versinho para mostrar para o seu público aí como é que é a música Parada Bruta. O trabalho de vocês é em cima de modão mesmo, né? Aquelas modas bem raiz, mais tradicional, né? E esse CD aqui? Nós trouxemos aí 24 músicas e entre elas tem algumas inéditas e tem os grandes sucessos que a gente trouxe do Parada Bruta para cá. Tipo, Blusa Vermelha, Sincero Amor. As Andorinhas. As Andorinhas. Tem o Pupurri. Sincero Amor, né? E tem algumas do Barreirito também, quando ele estava solo, tipo Onde Estão Meus Passos, que foi um grande sucesso. Tem muitos sucessos aí. Homem de Pedra. Homem de Pedra. Essa música eu ouço desde que eu sou moleque. Essa música é a Paixão do Sérgio Reis, ele fez nós cantar no programa dele. Essa é a verdade? Então pode cantar aqui também. É, vamos fazer um pedaço. É porque eles gravaram o Sérgio Reis, nosso querido Sérgio Reis. Antes de entrar aqui no estúdio para gravar com a gente, não tem problema repetir. Porque, na verdade, quem está aqui na TV não está repetindo. Mas pode repetir. Eles estavam tocando lá no camarim e essa música é bonita demais. E eu estou aqui emocionado ouvindo esses caras maravilhosos cantando esses clássicos. Não dá para não pedir, não é verdade? Vamos fazer um pedaço dela, então? Vamos lá. Vamos lá. Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta Em pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O tanto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição E quando vocês chegam, assim, numa festa, numa exposição, vocês vão com o trio, só o trio ou vai com a banda também? A gente vai com a banda, mas a nossa banda não é muita gente. Porque pelo estilo de música que a gente toca, não gasta muito os músicos. A gente leva uma bateria, contrabaixista, um tecladista e só. Vai muita gente. Porque aí tem os dois violões aqui que a gente canta e toca O mestre da sanfona tá aí, então não precisa tanta gente, né? E o povão canta tudo? Canta. Graças a Deus. E qual é o estado que vocês mais fazem de show? Olha, a gente fez muito show no Mato Grosso. Nos dois Mato Grosso. Estado do Pará, o estilo lá cai igual uma luva. Muito bom. E em Minas Gerais, sem falar de Minas Gerais, Minas Gerais, esse estilo foi começado lá em Minas. É, lá em São Paulo. Estado de São Paulo, a gente faz bastante. Ou seja, Brasil inteiro, então. É, Brasil. Sul também, vai para... Rapaz, lá no Sul, o povo do Sul é um povo assim, não desmerecendo ninguém. Um povo especial. Eles gostam da música mais gaúcha, né? Não, eles gostam... Se você chega lá para tocar, eles ficam assim, você. E só depois da última nota que eles aprovam. É verdade. É um povo maravilhoso. O gaúcho, ele presta muita atenção na música, já reparou isso? Muito. A gente vai falar... Outro dia eu fui fazer um show lá em Porto Alegre. Eles param para ouvir. Eles têm um respeito pelo artista que é muito grande. O público do Sul, ele vai para ouvir. Você pegou ali do Paraná para baixo... É, do Paraná para baixo ali. É um povo muito selecionado. E vocês estão com alguma coisa nova para sair? Um DVD, alguma coisa? Então, nós estamos preparando um CD agora de músicas inéditas, né? Inclusive, se você permitir, a gente vai mostrar um pedacinho de uma música inédita nossa aqui. Se eu permitir, não. Vocês é que mandam. Obrigado. Inclusive, nós vamos fazer um clip com ela. Chama-se Cliente VIP. É mais ou menos assim. Pode fazer um pedacinho? Lógico. Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Sou cliente VIP Com bar da saudade Todas as noites Bebo à vontade No grau da cerveja Chamo o seu nome Entre um gole e outro A solidão me consome Na mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Em pensamento Te vejo voltando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido É a mais novinha nossa Já está até gravada Agora vai para o clipe E tem alguma participação especial também no DVD? Não, ainda não Mas com certeza vai ter Pode contar ou ainda é segredo? Está convidado Estou convidado? Olha Promessa é a dívida Eu vou cobrar Caminhoneirada vai cobrar Se vocês não Se você estiver me enganando A caminhoneirada Pode parar o Brasil Na hora que você vê o caminhão dos cabras Você interrompe a estrada Então a gente gostaria De levar assim Tipo você Sérgio Reis Esse pessoal Da música autêntica Da música sertaneja Do raiz Na raiz brasileira Não desmerecendo ninguém Mas os novos aí já estão fazendo o sucesso deles A gente quer Levar esse povo que a gente admira Que a gente aprendeu a gostar Vamos ver Vamos ver Tem um negócio que eu admiro muito Na música de vocês Que é o seguinte Passa a moda Entra a moda Sai a moda Entra a moda Sai a moda Mas esse estilo Não sai da moda Não Ele é eterno Todo mundo que faz a música sertaneja Todo mundo tem que beber na fonte Tonico Tinoco Lourenço Olival Moreno Moreninho Moreno Moreninho Verdade Quem mais? Sulino Marrueiro Zico Izeca Zico Izeca Lio e Léo Zílio Izalo Pedro Bento Você é da estrada Tantas duplas Que fazem parte da nossa história Inesita Barroso A nossa grande rainha Tem um carreiro Tinha um carreiro e pardinho Não posso esquecer Afinal de contas É um grande violeiro O deus carrancudo do sertão E quem Quem está na música sertaneja Tem que conhecer E não adianta Quando está na moda Pode ser O que está na moda? Ó Tem uma hora no show Que o cara tem que parar E tocar Lusa vermelha É Pagode Brasília O que é Saudade da minha terra Saudade da minha terra As músicas que são eternas Não tem jeito Não tocar Tem que tocar Então toca mais uma Dois corações separados Dói, dói, dói Dois corações machucados Dói, dói, dói Um amor desencontrado Dói, dói, dói Coração desarrumado Bate no peito pesado Dói, dói, dói Depois que ela foi embora Minha vida mudou tanto Saudade da sembadeira Se mistura com o meu pranto Paixão é veneno lento Pouco a pouco nos destrói Chega sem marcar a hora Quanto o canto fez espora Dói, dói, dói Dois corações separados Dói, dói, dói Dois corações machucados Dói, dói, dói Um amor desencontrado Dói, dói, dói Coração desarrumado Bate no peito pesado Dói, dói, dói Perder quem a gente anda É o mal que não tem cura É coice de touro bravo Não tem meão que segura A saudade é um bichinho Que roi, roi, roi Entra no peito da gente Deixa o coração doente Dói, dói, dói Dois corações separados Dói, dói, dói Dois corações machucados Dói, dói, dói Um amor desencontrado Dói, dói, dói Coração desarrumado Bate no peito pesado Dói, dói, dói E aí, trem, vamos! Quando você vem lá de Minas Gerais Esse som é um som que nasceu No estado de Minas Gerais Aliás, Minas Gerais É um celeiro de artistas É um celeiro da música brasileira E um celeiro de bons caminhoneiros também É um estado muito grande Tem muito caminhoneiro E o caminhoneiro mineiro Sabe como é que é? Vem comendo queijo Não é isso aí? Vem comendo queijinho Lá em Minas Gerais E vem ouvindo Trio Parada Bruta E quando vocês estão lá No Mato Grosso Mato Grosso do Sul O que vocês tocam por lá? O repertório é esse mesmo O pessoal gosta muito Lá de Telefone Mudo A Blusa Vermelha Eles adoram Você canta A Blusa Vermelha Vai abaixo Então canta Vamos fazer um pedacinho A Blusa Vermelha A Blusa Vermelha A Blusa Vermelha Vai abaixo Água Vando A Blusa Vermelha Vöjtez INDE Vem comendo Amém A Blusa Vermelha Vá b Meghan Máquina Vêm comendo Número A Blusa Vermelha Eu Máquina Na Vale P fish Dê Saque E aí É um hino. Verdade. E o povo canta junto. Só começar, o resto é conversa. Com essa introdução, o povo já começa a conversar. E como é que é a emoção de vocês sentirem quando vocês estão numa estrada, assim, e esse povo todo cantando junto, o que significa isso para vocês? Rapaz, isso é maravilhoso. Para a gente é a vida, né? É viver, isso é viver. Porque nós... Bom, eu falo por mim, eu acho que o Marinho, o Leandro também é assim. Quando a gente está em casa, perto da família, é muito bom. Mas está faltando algo. O que é esse algo? É o povo. E tem que estar junto. O povo estando com a gente, não falta mais nada. Parece que Deus está ali. Parece não. Com certeza Deus está ali. Marinho, tantos anos de estrada, queria que você contasse para mim e para todo mundo que está em casa, alguma história interessante que você já teve na vida que tivesse envolvido algum caminhoneiro, um carro que quebrou na estrada, uma carona, um primo, um compadre, uma coisa assim. Eu tenho um irmão que é caminhoneiro. Eu tenho muito orgulho dele. Ele anda com meus CDs, os colegas, os caras, pô, eu sou irmão do Maestro Marinho. Ah, é nada. Sabe aqueles papos? Você conhece ele, mentira, você não conhece nada. Mas eu tenho, eu adoro esses caras. É muita coragem. O meu abraço para eles todos. E a história que eu tenho é que eu sou fã deles, sou fã de vocês. E você, Leonito, tem alguma passagem da sua vida que tivesse envolvido o caminhoneiro? Tem, tem uma história triste, mas é a história que marcou para mim. Eu estava vindo uma vez, eu não estava nem no Trio Parada Dura ainda. Já tem muitos anos. Aí um amigo meu, lá de Minas Gerais, me deu uma carona. Falou, estou indo para São Paulo, vamos comigo, já está conversando. E nós andamos mais ou menos 40 minutos. Um amigo dele que vinha na frente tinha capotado a carreta e tinha, infelizmente, tinha sido fatal. E aí esse moço, ele ficou doido. Ele ficou arrancando o cabelo da cabeça e falou, não vou mais. Você se vira aí que eu não vou, vou sair daqui. Eu dei toda a razão para ele. E aí tive que pegar um ônibus de volta, porque eu fiquei a pé, né? Mas foi uma história triste, mas ficou marcada. Eu estava vindo para São Paulo e não consegui chegar em São Paulo esse dia. É por isso que eu falo. Quando você vem na estrada, segura o volante firme, pega leve, vem em uma velocidade segura, vem fazendo aquela direção defensiva. É uma direção consciente que você traz o seu caminhão. Porque você não está trazendo o seu caminhão apenas ou uma carga. Você está trazendo a sua vida e o seu espírito que está dentro do seu corpo, a sua vida. Você está trazendo uma história. Você está trazendo a lembrança dos seus parentes, da sua mulher, do seu filho. Por isso, meu amigo, meu irmão, meu amigo caminhoneiro, você vem na paz na estrada. Hoje eu vim de Minas Gerais, tinha um caminhoneiro que passou por mim correndo tanto que eu quase fui atrás dele para falar, ô amigo, vai devagar, calma, não precisa ter tanta pressa. E essa história que ele contou para nós é uma história que é importante. É a primeira vez que alguém conta uma história mais triste aqui no Música na Estrada. E é bom ouvir essa história. Para você que está em casa, ter essa consciência. Vamos na vida. Vamos levar a vida. A vida é mais importante do que qualquer coisa. Não se esquece que sempre tem alguém com saudade de você. Com certeza, com certeza. Não é verdade? Com certeza. E aquela música que a gente tinha combinado antes aqui? Vamos tocar juntos, né? É boa demais, hein? Qual é o tom dela? Amortislante. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço. Me sentar devagarinho, na voltinha dos seus braços. A gozar dos seus carinhos, me aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Tu partiu e me deixou numa negra ansiedade. Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não desiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, estou louco pra saber. O lugar que você mora, também quero te escrever. Mas dando pra qualquer hora, o encontro com você. É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e esclarece. O que você tem outro amor, seja franca e esclarece. Isso é a música brasileira, é o nosso chamamé. Esse ritmo é típico do Mato Grosso do Sul, é um ritmo que os caminhoneiros adoram. É verdade. Olha, eu queria ficar aqui conversando com vocês, tocando moda com vocês, conversando com o Marinho, Leonito, Leoni. Mas a gente tem um tempo que, infelizmente, sempre acaba quando a coisa é boa, vai rápido demais. Vai mesmo. Vamos fazer uma moda daquelas para finalizar o nosso Música na Estrada? Ah, sim. Vamos ser Telefone Mudo? Pode ser. Outro sucesso para você, Telefone Mudo. Te vejo na estrada. Música Música O mundo não pode chamar Diz aí parceiro, você já se inscreveu no nosso canal? É só clicar aí e não se esqueça de acionar o sininho para não perder nenhuma novidade. E peraí, peraí, não vai embora sem curtir o vídeo, é só clicar no joinha. Um abração, a gente se vê!